Olá, elas já são antigas, mas agora atendem por um novo nome, fake news. Escondidas sobre manchetes chamativas e recheadas de informações duvidosas, as fake news podem até parecer engraçadas e inocentes no primeiro momento, mas escondem consequências severas na vida política, econômica e até social de um país. O fenômeno é tão grande que já foi apontado como responsável por ações impensáveis há alguns anos, como por exemplo a eleição de Donald Trump para comandar um dos países mais importantes do mundo e até a saída do Reino Unido da União Europeia. E no Brasil não é diferente, boatos ganham tom de verdade absoluta em uma receita que mistura pressa, inocência e irresponsabilidade em uma enorme panela chamada internet. No ponto de encontro de hoje, o universo perigoso das fake news. A fake news tem essa característica, ela ganha força muito rápido, mas para desmentir é muito demorado. Então você observa, você consegue pontuar, mas para ter o mesmo impacto de reversão que ela teve para causar essa situação complicada, demora um pouco mais. As consequências desse movimento que só cresce no país. O universo fake news, digamos, está muito à frente da legislação ou do próprio hábito nosso de consumidor de informação para perceber que está sendo influenciado por isso. E os indicadores de como elas podem afetar as eleições do ano que vem no Brasil. Você não qualifica a informação política de modo a combater esse fake news, de modo a combater esse estado mais emotivo, esse estado mais do imaginário, dos desejos em torno da política. Isso não é bom. É agora no Ponto de Encontro. Informações são capazes de transformar o mundo. Uma frase verdadeira que ganha ainda mais força quando colocada ao lado de uma potencial rival, as fake news. A fake news é uma informação criada, ou integralmente, ou parte dela, com algum objetivo, vamos dizer assim, um pouco mais escuso. Esse objetivo pode ser minar um posicionamento político ou econômico, ou ele pode ser simplesmente com o objetivo de obter recursos financeiros. A gente tem visto muito esse nome fake news, principalmente atrelado às redes sociais, principalmente porque são pontos de ativação muito grandes, então você consegue ter um contato com muita gente. Não é algo novo, né? A fake news já existiu, sempre existiu, a gente chama fake news, mas é uma informação inventada, uma informação mentirosa a respeito de alguma situação. Sempre muito atrelada também a questões políticas, né? Então a gente sempre viu uma fake news atrelada a uma informação de um candidato para minar aquele posicionamento, ou como um balão de ensaio, muitas vezes, para saber qual é a reação das pessoas com relação àquele posicionamento de determinado candidato ou já político. Mas hoje a gente começou a ver, há alguns anos, a gente começou a perceber que essa fake news começou a se espalhar para vários e vários caminhos. E com o digital crescendo, esse ecossistema digital crescendo muito, a viralização da informação ou das informações, ela ajudou nesse terreno muito fértil da fake news. Então ela ajuda a propagar uma informação boa ou uma informação ruim. A definição encontrada originalmente está no dicionário Oxford, que elegeu, em 2016, a expressão do ano, a palavra do ano. A expressão designa uma ideia que não corresponde exatamente a um fato, mas que atende uma expectativa de alguém em relação ao mundo. Ou seja, a pessoa faz uma afirmação sobre alguma coisa, mas essa afirmação não corresponde propriamente à coisa, ao objeto, e sim à ideia que essa pessoa tem sobre as coisas ou sobre o objeto. As notícias falsas só sempre existiram, né? Então, a notícia falsa nasceu com o jornalismo. A fake news é uma denominação mais contemporânea, muito vinculada ao universo digital. A diferença é que a abrangência, a propagação dela, é numa escala muito superior. A gente pode definir fake news, acho que de duas maneiras. Tanto as notícias, digamos, que são dissimuladas, quanto as que são simulacros. A dissimulação é quando uma notícia verdadeira é descaracterizada para parecer outra coisa. A simulação é o oposto, é quando você quer transformar algo falso parecido com o verdadeiro. Mas são os dois caminhos que o fake news usa para impactar as pessoas. Então, a gente pode definir fake news como notícias dissimuladas ou simuladas. O ecossistema digital, ele cresceu muito, ele ficou consolidado, solidificou muito, muito em função dos avanços tecnológicos e das redes sociais. Então, as redes viraram pontos de encontro de pessoas também. Então, as pessoas vão ali para dialogar, para entreter, para comprar, para fazer uma série de coisas, para conhecer cultura, educação e tudo mais. Então, quem quer fazer o mal também identificou ali um grande espaço, um terreno muito fértil para poder propagar informações mentirosas. Mas nos últimos anos, a gente percebeu dois grandes fenômenos que fizeram com que o mundo olhasse para fake news. O primeiro foi o Brexit, que foi a saída da Inglaterra do Reino Unido. E o segundo foi a eleição do Donald Trump. Nos dois eventos, que foram eventos globais, então o mundo inteiro viu esses dois fenômenos, nessas duas situações houve o impacto de fake news na decisão das pessoas. Então, fake news rolaram lá na Inglaterra, no Reino Unido, tanto para o lado sim ou para o lado não, devo sair ou não deve sair a Inglaterra do Reino Unido. E na eleição do Trump também. Então, quando isso aconteceu e tiveram impactos muito grandes para a economia global e para a geopolítica global, o mundo parou e falou, opa, aqui tem alguma coisa muito séria para a gente olhar. Porque não era só uma mentira solta, era uma mentira estruturada, massiva, maciça de muitos locais. Então, as pessoas começaram a entender de onde vem, como ela se organiza, para onde ela vai e o impacto que ela tem. Evidentemente, você tem mais pessoas no mundo que assistem TV, TV aberta, por exemplo, do que pessoas no mundo com acesso à internet. A questão é que você tem uma pulverização de emissoras pelo mundo em que a quantidade de pessoas impactadas nunca vai ser muito superior aos volumes que a internet consegue. Então, vamos falar só dos dois principais players digitais hoje, o Face e o Google. É o Google maior que o Face, mas cada um deles mais ou menos impacta metade da internet global. Significa o seguinte, hoje a gente tem 7.4 bilhões de pessoas, metade acessando a internet. Metade desta parte, ou seja, um quarto do mundo inteiro assina o Face. É muita gente. E um quarto do mundo inteiro acessa o Google, pelo menos uma vez por mês. Então, quando você coloca uma notícia falsa via Face e via Google, a chance de você impactar muito mais pessoas é exponencialmente superior a qualquer outro meio de comunicação existente antes. No mundo digital, à medida em que você tem um sistema muito aberto, o mundo digital, ele apresenta uma possibilidade muito libertária da produção informativa, do registro de informação e das várias dimensões do humano. Como, por exemplo, quando há uma informação, como nesse caso aí do Trump, que a Hillary tinha um caso de pedofilia no passado, as pessoas que, em termos emocionais, não são simpáticas a ela, quando recebe essa informação, a recebe sem filtro nenhum e amplifica e tenta buscar nessa afirmação uma autoafirmação. Olha, eu não disse que ela era... Então, esse estado emocional cria uma certa satisfação um pouco catártico. Quer dizer, a pessoa se projeta naquela informação consciente ou inconscientemente, mas muito mais numa dimensão emocional. ela não tem um senso crítico para apurar se aquilo é procedente ou não. Então, vai mais ao encontro do imaginário, dos desejos, do que do fato. E isso aí gera um processo de distorção muito grande no diálogo entre as pessoas. Porque isso aí está empurrando as pessoas a serem muito mais individualistas, muito mais egoístas no seu trato com as coisas no mundo. As pessoas, apesar de você ter uma rede um sistema que há um pressuposto de conexão social, ele está gerando uma situação inversa. Ele está gerando muito esse sentimento de isolamento. Eu acredito que a gente tem um momento muito de superficialidade até nas notícias. A gente lê, a gente vê aquela chamada, a gente vê uma foto, passa para frente essa informação, sem mesmo, às vezes, consultar e sem ler o material por completo, sem verificar a fonte, sem verificar se existem alguns critérios balizadores, né? Se aquela notícia é legitimada ou não. E a gente passa essa informação muito rápido. Com um clique eu já compartilho e mais 500, 600, mil pessoas já veem aquela informação que pode ser uma informação mentirosa. Esse que é o grande risco de você não checar uma informação. A gente não tem tempo, a gente tem algumas situações que a gente quer combater. Então, eu uso, às vezes, uma notícia para combater um argumento contrário ao que eu tenho. Na política fica muito evidente, mas no esporte é assim, na cultura, muitas vezes, enfim. Então, a gente usa esses elementos muito rapidamente sem fazer a checagem. E isso é um problema muito sério, porque muitas vezes a gente acaba compartilhando ingenuamente uma notícia falsa que causa danos, às vezes, irreversíveis para marcas, pessoas e instituições. A propagação do falso tem muito mais vinculação com o psicológico do que propriamente com o racional em essência, com a parte elaborada nossa. É mais fácil eu tentar acreditar em algo que eu queira acreditar. Então, assim, se você consegue impactar a pessoa certa sabendo mais ou menos o que ela pensa, é como se você abastecesse aquela pessoa de argumento para que ela pudesse ficar mais confortável até para propagar esse argumento ou para acreditar nele. Qual o grande problema do boate da fofoca? é que elas são informações predominantemente orais. É difícil um boato nascer, por exemplo, na página do jornal ou num livro. O boato nasce das conversações no campo das relações interpessoais, como a fofoca também. Desse modo, como as pessoas, no Brasil, têm uma cultura muito mais oral, nós somos muito mais uma cultura oral do que uma cultura gráfica de leitura, então há uma população muito mais sujeita a aceitar o boato agora na forma da fake news, porque essas pessoas também têm acesso às redes sociais. E são justamente as redes sociais que estão perdendo a credibilidade pelo número de informações falsas que crescem e se espalham nesse meio. Uma pesquisa recente mostrou como a população enxerga este problema. Acompanhe. Uma pesquisa realizada em quatro países, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e França, aponta que as redes sociais foram o meio de comunicação que mais teve a credibilidade afetada por conta das fake news. De acordo com o levantamento, de cada 100 consumidores de notícias, 58 relatam ter menos confiança no noticiário, principalmente político-eleitoral, visto em redes sociais, por conta das falsas notícias que circulam nesse meio. Só 56% dos entrevistados afirmam que, na maioria das vezes, consideram que as notícias que recebem são verdadeiras. A pesquisa mostrou que o público passou a consultar mais fontes de informação. Pelo menos quatro veículos diferentes são verificados antes de dar crédito ao que se está lendo. Apenas 15% confessam que compartilharam uma notícia depois de ler só o título. O estudo mostra também que a credibilidade passou a ser um fator importante para a estabilidade financeira dos veículos de comunicação. Nesse ano que passou, a gente viu alguns exemplos como o fim do Bolsa Família, por exemplo, em que houve uma corrida das pessoas, dos usuários, das pessoas que recebem o benefício para a caixa econômica para poder retirar o benefício, corrida ao banco para poder retirar o benefício. Chegando lá, as pessoas identificavam que não ia terminar, que não ia acabar. Isso gera um caos, um pânico. Esse é um exemplo. Mas isso pode gerar desde mudanças de rumos políticos, como a gente viu fora do Brasil algumas vezes. E no Brasil, a gente pode ver também no ano que vem se a gente não tomar esses cuidados de analisar, de checar a fonte, de observar mais. Então, tem impactos sérios, diretos, na vida das pessoas. e por isso que eu falo para as pessoas. Se você tem dúvida se aquele material, se aquela informação pode conter alguma informação não verídica, confirme, vá atrás de outras fontes. Eu sei que a gente não tem tempo e que as redes sociais fazem com que a gente compartilhe as coisas muito rapidamente, mas esse seu compartilhamento pode causar algum prejuízo, inclusive para a imagem de algumas pessoas. Pessoas comuns, autônomos, profissionais liberais que sofreram acusações graves vindas de fake news. Tem profissionais que tem fotógrafos que foram vistos fazendo alguma situação. Um recorte daquilo as pessoas jogam nas redes sociais e aquilo acaba se tornando uma verdade universal sem ter o contraponto. E isso é um lado muito interessante porque a gente começa a olhar para o jornalismo como algo legitimador. Então, o papel da imprensa, o papel do jornalista volta a ter um crescimento. E esse período de fake news ele faz com que um bom profissional, um bom jornalista tenha o seu valor realmente retomado. É claro que o efeito político ele é o mais evidente e ele acaba no fundo se esparramando por todos os demais. Então, se aconteceu no topo político a chance é permear a sociedade por qualquer questão. Então, você pode ter uma questão de gênero sendo impactada, você pode ter uma empresa sendo impactada. Então, você pode ter dimensões até distintas, você pode atacar pessoas por ali ou você pode manchar a imagem de segmentos, por exemplo, da economia. Esse fenômeno é extremamente problemático e o jornalismo tem que enfrentá-lo. Como? O jornalismo tem que investir em qualidade. Agora, eu creio que vai haver aí um tempo ainda para o jornal, para os jornais se adequarem a essas mudanças também rumo à qualidade. Tem aspectos econômicos, de receita, como o jornal vai sobreviver, como as organizações noticiosas, as organizações jornalísticas vão trabalhar com esse extremo de uma competição que se dá no meio digital, porque você vê um público que recepciona muito mais facilmente, dá muito mais audiência para uma informação falsa do que para uma informação procedente. Então, há um problema a ser resolvido, há um desafio a ser enfrentado e que as pessoas gradualmente que se dedicam a isso estão começando a encontrar saídas. Agora, no caso do Brasil particularmente, se não houver um público que tenha um senso crítico um pouco mais elevado para demandar informação de qualidade, nós temos um risco muito grande das informações ruins prevalecerem. Quando a gente enfrenta uma crise de credibilidade, a gente está falando no caso do universo da comunicação, mas não só, mas especialmente da comunicação, a credibilidade sempre veio de veículos tradicionais. Quando você tem os veículos tradicionais colocados aí sob mira, pelo menos por uma parte da audiência, é muito mais difícil você começar a ter âncoras de crédito, porque os que você não conhece você não acredita tanto, mas os que você conhece você desconfia. Então, a gente começa a entrar num campo em que os primeiros veículos, marcas novas ou não, resgatarem a credibilidade, provavelmente eles vão levar uma audiência inercial ali com eles. Mas, sem dúvida, a chave deste jogo é isso, que está também no nascimento das agências de checagem de informação. Por quê? Porque a gente vive um mundo com tanta informação não confiável que você começa a ter veículos que nasceram só para checar o que está sendo divulgado. Hoje, a formação do jornalista passa também para ele desenvolver habilidades para enfrentar e saber como interpretar as informações que estão nesse universo, no mundo da internet e no mundo das redes sociais. Se o jornalista não tiver uma habilidade e uma disciplina extremamente rigorosa para saber filtrar, saber entender, saber interpretar, ele tende também a cair em armadilhas e reproduzir essas informações como a gente, às vezes, encontra também nos jornais. Isso faz com que o perfil do jornalista encontre um outro tipo de conduta e as próprias empresas jornalísticas tenham que investir muito mais na qualificação do pessoal, na qualificação dos seus profissionais. E lembrando que o jornalismo se faz coletivamente, a atividade da edição do jornal ao mesmo tempo tem a autoria e também tem o conjunto de profissionais. Então, as empresas precisam investir na qualificação desses profissionais para que todos tenham permanentemente o desenvolvimento de habilidades para saber filtrar esse tipo de informação. Eu acredito que a gente viveu com a primeira fase da web para o jornalismo. Nós vivemos um jornalismo que nasceu muito copiando as coisas. O jornalismo na web nasceu copiando o que estava no jornal, o que estava no rádio, o que estava na TV e colando ali para um consumo. Depois, tentou ganhar uma cara própria e ganhou, mas ele nasceu de uma forma frágil. Muitas coisas nascem, como o próprio jornalismo nosso, nasceu de uma forma muito tendenciosa, muito parcial demais, muito opinativa. E ele se corrigiu com o tempo porque se mostrou mais rentável para o negócio ser mais equilibrado. A web é igual. Então, os grandes veículos globais, o New York Times, o Washington Post, já começam a trabalhar com muito mais profundidade na apuração porque eles sabem que isso fará a diferença. E, evidentemente, tem veículos que nasceram no mundo web e perceberam isso, como Vice News, por exemplo, é um canal que tem essa pegada. O BuzzFeed, que tem as listas, o BuzzFeed News é altamente sério. E foi o BuzzFeed News o primeiro lugar em 2014 a divulgar esta agência de fake news russa. O quanto isso aconteceu, a gente pode até datar, foi junho de 2014 por meio do BuzzFeed News. Então, os veículos que já se anteciparam em busca dessa credibilidade vão, acredito, sair muito na frente dos demais. Em outras palavras, o novo jornalista provavelmente vai precisar ser um cara muito mais crítico do que a gente viu nos últimos 20 anos. Ele vai precisar ter uma profundidade, resgatar uma profundidade que a gente teve no jornalismo aí há uma década e meia, duas décadas para trás. O jornalismo está começando a buscar de uma forma muito severa, muito rigorosa, não a maioria, mas você já tem aí campos de pesquisa, campos de jornais mesmo que estão se dedicando a encontrar fórmulas mais adequadas para qualificar a informação jornalística. E isso está criando realmente uma, vamos dizer assim, um certo abismo entre a informação de qualidade e a informação sem procedência. Ocorre que a mídia social por si não tem um filtro, o filtro é das pessoas. Então, se você pensar que hoje, por exemplo, nós vivemos uma cultura fortíssima do entretenimento, a maioria das pessoas procura nas redes sociais ou na internet conteúdos de entretenimento. Aqui no Brasil mesmo, a variação ou a diferença do grupo de pessoas que procuram entretenimento nas redes sociais, inclusive fake news, é quase cinco vezes mais do que aquelas pessoas que procuram informação procedente. E diante deste cenário, um evento previsto para o ano que vem reacende as discussões sobre as fake news, as eleições. Quais serão os desafios para evitar os boatos em rede e garantir um processo eleitoral mais limpo e democrático? O mundo sofre com os impactos das fake news e o Brasil está dentro desse cenário. Nos últimos anos, a gente vem observando algumas fake news já rolando aqui no cenário brasileiro, envolvendo políticos, candidatos, um candidato que fez tal situação ou é o fim de um programa do governo. Também tem situações banais com celebridades, com empresas. Então, assim, o Brasil vive esses impactos todos. Para o ano que vem, que é um ano eleitoral, a gente espera, infelizmente, ainda alguns reflexos de tudo isso. Acredito que seja um ano ainda muito forte com relação a fake news. Escuto, converso com alguns profissionais da área dizendo que as assessorias e as consultorias que assessoram esses políticos e candidatos vão ter uma preocupação muito grande com as fake news, principalmente na reta final da eleição, que é um período curto em que você não tem muito tempo de desmentir. Porque a fake news tem essa característica, ela ganha força muito rápido, mas para desmentir é muito demorado. Então, você observa, você consegue pontuar, mas para ter o mesmo impacto de reversão que ela teve para causar essa situação complicada, demora um pouco mais. Então, na reta final da eleição, a gente vai ter uma preocupação muito grande das agências e dos candidatos também, principalmente com um olhar muito forte para as redes sociais, porque é ali, na rede social, que ganha essa viralização muito rápido. A inteligência de quem manipula o universo fake news está muito à frente da legislação ou do próprio hábito nosso de consumidor de informação para perceber que está sendo influenciado por isso. Então, assim, eu imagino que muito da campanha do ano que vem se dará por ali. Vou dar um exemplo bobo. Qualquer família hoje, qualquer grupo familiar tem sua rede no WhatsApp e ali a família troca impressões. A quantidade de fake news que trafega no meu grupo familiar é brutal e a família é o primeiro elemento de confiança. Então, alguém que poste algo ali, a tendência é que aquele grupo inteiro tenha a tendência que acredite. Então, é muito difícil que um levante o braço e fale, olha, gente, isso aqui é falso ou vamos checar direito. Na prática, o único antídoto a isso é a informação entre nós. É a gente consumir informação para cruzar as informações mais vezes para enfrentar isso. Mas eu imagino que os impactos para as nossas próximas eleições vão ser intensos e não positivamente. Hoje, nós já temos toda uma matriz de boataria, de fake news presente nas redes sociais e na internet que vão ser o grande recurso da propaganda eleitoral. E como você tem ainda um ambiente muito de uma certa, vamos dizer assim, emotividade muito presente, as pessoas estão fechando-se para o diálogo, eu penso que o ano que vem vai ser um ano um pouco dramático. Há uma característica muito grave, eu entendo, no campo político, que a política adotou um tom muito moralista. e esse tom moralista vem junto com a ideia de que as pessoas têm que votar, de que o eleitor tem que votar na pessoa. Isso é uma prática da eleição brasileira. E isso é ruim. Por quê? Porque você não vota em programas e projetos e você não qualifica a informação política de modo a combater esse fake news, de modo a combater esse estado mais emotivo, esse estado mais do imaginário e dos desejos em torno da política. Isso não é bom. As pessoas têm que saber e ter clareza de que o ecossistema digital tem várias implicações, assim como tem na vida real. Então, ter esse olhar um pouco mais crítico para a informação é muito bom, principalmente em cenários complexos como esse que a gente vai viver ano que vem, que é um cenário de eleições num período muito conturbado para a economia e para a política brasileira. Então, as pessoas têm que adotar esse caráter um pouco mais crítico, tentar ao máximo buscar fontes legítimas para você confirmar se aquela informação é verdadeira ou não e ter um cuidado extra no momento de compartilhar a informação na sua rede social. Se você tiver alguma dúvida, vá, busque outras fontes para você poder ter essa clareza e deixar, de repente, alguma informação do tipo de busca que você fez. Fiz essas análises, fui atrás de outras fontes, confirmei ou se você tiver alguma dúvida também deixe claro para as pessoas que pode ser que exista alguma dúvida ainda naquelas análises. Acho que a única, única saída é fazer com a comunicação, com o consumo de informação, o que a gente faz com o consumo de qualquer outro produto ou serviço. Desconfiar. Se eu for cortar o cabelo e desconfiar da fachada, eu não entro. Se eu for comprar um produto e desconfiar de como a embalagem está, se estiver amassada ou rasgada, eu não vou comprar. Com a informação, a gente vai ter de proceder da mesma maneira. É como se fosse num supermercado e você precisa ter a desconfiança se aquela verdura está passada, se aquele peixe está fresco. Você vai ter de ter em relação à notícia. Tem de nascer em casa, é educar, é pegar as crianças e falar, desconfie, desconfie. Acho que é a única, a única saída. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia, um excelente sábado para você e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.